E aí, aqui mais uns poucos, solta mais uma! Solta a putaria, porra! Moleque é brabo, porra, aí! DJ Juan ZM, aí! Depois que toma bala, ela perde a frescura Depois que toma bala, ela perde a frescura Encaixa meu piro na chota Encaixa meu piro na biru, na biru, na biru, na biru, na biru, na burra Encaixa meu piro na chota Encaixa meu piro na bunda O DJ, o moleque é brabo Dá bala pra vagabunda Trata do baile, o moleque é brabo Dá bala pra vagabunda Pela encaixa a piroca na chota Pela encaixa a piroca na bunda Pela encaixa a piroca na chota Pela encaixa a piroca na bunda A geral não vale funk Que vai tacar de balançada Vai tacar de balançada Vai tacar de balançada O geral vamos foder Vamos foder essa safada Vai tacar de balançada Vai tacar de balançada E se eu te dei Que vai foder essa safada Solta a putaria, porra Depois que toma bala Ela perde a frescura Depois que toma bala Ela perde a frescura Encaixa meu piro na chota Encaixa meu piro na biru Na biru, na biru, na biru, na da Encaixa meu piro na bunda Eu te dei, o moleque é bravo Dá bala pra vagabunda Prova do vai e o moleque é brabo Dá bala pra vagabunda Me encaixa de bala Pelo em caixa, piroca na chota